Curso de desenho dos irmãos Piologo! Apenas de maneira rápida e divertida, nosso método de criação de personagens pra você criar o seu! E ainda ganho um desenho original do Rodrigo Piologo! Space Mario 2 é o Gears of War da nova geração que nunca chegou! É verdade! Por que eu digo isso? Porque eu comprei! Eu, idiota completo, comprei a caixa de mentira, a caixa de ilusão, sonhando que jogaria o Gears of War na nova geração! Tem que acreditar em mim! E sabe quanto tempo faz que eu esperei nesse sonho? Hum... Cátia! Três! Cátia, Cátia ano? Quatro anos e agora anunciaram o novo Gears! Vai sair quando, Ricardo? Peraí, peraí, peraí! Mas saiu uma DLC, não foi? Não foi? Eu comprei o Série X pra jogar DLC? Não, tudo bem! Eu sou mega fã de Gears! E nem imagino quando vou jogar! Porque anunciaram agora o novo Gears! Que no mínimo em 2027, quando eu posso estar enterrado já de tanto esperar, vai sair! Mas não tem problema! É o Gears Today! Que até vou falar que vai ser a origem de tudo! Mostrou um vídeo aí que a gente já sabe que é aquele... Só a CGzinha, né? E todo mundo sabe que também vai sair no Playstation! É verdade! Isso! Ah, já! Com certeza! Até 2027, meu amigo! Mas você que tem a caixa de ilusão, ou um Play 5... Não, agora você pode comemorar, porque Space Nine 2, Warhammer 40 milhões, é aquilo que a gente precisava pra se acalmar em relação ao Gears! Porque eu já falei, eu sou fã de Gears! Sinto falta de um jogo assim! E quando eu e o AA vimos aqueles trailers de gameplay, a gente falava o quê? Não pode ser assim, velho! Porque era muito bonito! Era uma aquelas ondas de alien vindo assim! Eu falei, será? 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 E serou? Serou! Serou? Eu recebi o código antecipado no PS5! É claro que não tá no talo do talo que você vem naquele trailer! Que é no PC! É! Com a placa danassa! Mas o bagulho é impressionante! Tudo aquilo está lá! Acredito que no Série A que você vem! Não acredito que no Série S! Fez menos momentos que não viu nenhum resumo sobre o Série S! Não temos, né? Ó, o elefantinho, então... É bom! O que acontece é que o tempo todo eu fiquei impressionado do começo ao fim! Foram poucos os Warhammer que eu joguei! Warhammer geralmente é sempre onda de monstro! Tem vários estilos pela pessoa! Meio de sininha! Sempre monstro, 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 porradaria! É o tipo de jogo que às vezes me preocupa! Porque a sua porradaria, a sua porradaria cansa! Mas ele é tudo que o Helldivers 2, que é da Playstation! Eu puxo o saco e achei um joguinho! Deveria ser e não é! Que o Helldivers só entrega o cooperativo online! Repetição, 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 repetição! Sucesso! Todo mundo gostou! Eu achei legalzinho! O online é uma coisa que você não pode jogar! Afinal de contas, como eu já ia ser participado, eles avisaram que os servidores estariam muito limitados! Mas deu pra dar uma olhada porque funciona a parte de escolher personagens, de equipar, de colocar o... De evoluir o bonequinho! É incrível! Eu vi o gameplay na internet que tem o modo PVP, um contra os outros, time contra a time e cooperação! Isso pra mim já é tudo que o jogo de tiro tem que ter! E ele tem sim uma campanha! Não é aquela campanha fake que é só as mesmas fases cooperativas! Não! É realmente uma história com começo, com meio e com fim! Curta! Curta! Mas quem joga shooter sabe que Call of Duty que o diga! É! O último Call of Duty é 5 horas, eu acho! Uhum! Battlefield também sempre foi campanha pequenininha! Mas nesses jogos, ao menos tem uma campanha e o multiplayer é um pacotão! Eu terminei a campanha do Space Marines 2 em 8 horas! 3! Uhum! Dá pra ser um pouquinho mais, se você se preocupar mais em investigar! Ele é bem linear! Mas ele entrega tudo o que ele promete! É a porradaria desenfreada! A única diferença do Gears, que o Gears você faz cobertura! Uhum! Tá, 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 tá! Aqui não tem! E é sanguinário, hein! Hã? Sanguinário! Sanguinário! Os protagonistas são macho, alfa, mega, triplo! Então vai ter gente que não vai gostar! Né! O nome neutro é a cabeça de Mipique! É macho, macho, macho que quer dar porrada! Quer porrar! Quer arrancar a cabeça e quer explodir! Tem uns fatais! Você vai matar os bichos! Finalização! Eu nunca joguei Space Marines 1! Então, agora uma coisa que eu ia falar! No outro vídeo que a gente fez, o pessoal ficou puto com a gente! Que a gente falou, ah, então é uma cópia do Gears! E tem gente que fala que na verdade ele veio antes do Gears! Então, eu acho que ele... Eu não sei, não pesquisei! Mas é uma coisa lá pra trás! Eu acho que ele é até depois de Gears! Mas não importa! É! Se você é uma cópia boa, tá ótimo! Então pra mim ele é animal! Ele é porrada desenfreada e ele mistura muito bem o tiroteio de chuta com pancada! Você tem espalho, machado, a faca e você sabe... Tanto que nas fases eu misturava o tempo todo o tiroteio com sanguineira! E é animal! Você e mais dois carinhas com o computador! Ou você pode jogar campanha com dois amigos real! Eu joguei com o computador porque eu tava jogando sozinho! Eu fiquei antecipado! E todo o tempo eu ficava pensando, os jetpack que fazem o que eles vão planando! Não é nada do outro mundo! É linear! Mata bicho, mata bicho! Um monstro maior é linear! Mas funciona! Então, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi que realmente ele entregou o que ele mostrava nos trailers! Você não sabe pra onde você olha! Exatamente! O pau tá comendo aqui, lá no fundo tá rolando uma guerra! Isso é em toda missão! Não teve um bug, não ficou engasgando o modo 60, modo qualidade! Aquilo que as empresas fazem em todos os videogames e que a Microsoft não consegue entregar! De repente, 30! De repente, 30! De repente, 30! De repente, 30! Vem aí! Que dureza! Entregou! Até na caixa de ilusão tá lá o modo! Acredito que sim! Que na caixa você pode esclarecer só! Se você não vai estar lutando esse vídeo hoje, não sabemos! O jogo é um espetáculo! E quando eu terminei nas minhas 8 horas, satisfeito, que o jogo de tiro realmente é muita repetição! Já deu! Um final espetacular é porque uma história legal! Não conheço a história dos antigos! Tudo legal! Acho que o único ponto fraco visualmente que é muito impressionante é os bonequinhos! Os homens que não mostram no jogo não é tão legal! Tem momentos que é até meio feinho os bonecos! Não tem muita expressão! Mas não é que tá feio! É que o gráfico do ambiente é tão incrível! Já vimos coisas melhores! É tudo tão perfeito que se você for comprar com jogos de mais alto nível, os humanos estão fracos! Pode ser que esteja no PC e esteja no talco! Não, não tá! Você não dá pra saber que os bonecos não é tão perfeito! É design! O negócio é a ambientação monstruosa, os monstros, tudo! Impressiona! Eu pensei que ia ser bem menos e eu fiquei muito, muito feliz! E fui lá ver os modos online! Tô doente pra jogar, mas vendo na internet, dá pra saber que ele é pra mim! Ele entrega o pacote completo que o Helldarvist, que é da Playstation, que deveria ter tido mais cuidado! Não teve! Playstation tá bem vagabundo com esses online dela! Isso aqui é uma porcaria! E aqui é a campanha do cacete com o multiplayer que eu tenho certeza que vai ser do cacete! É aquele jogo que você vai comprar e tudo vai valer! Você pagou pra um jogo e ainda ganha de bônus no online! Espetacular! Poderia dar uma nota nave! Porque não é nada inovador na porradaria! Tira o porradaria onda de monstro! Mas eu achei que ele entregou tudo o que ele prometeu! E quando eu fico satisfeito 100% a minha nota é 10! Se você gosta de guias, vai matar a vontade! Se você já é fã da série, vai matar a vontade! E se você quer jogar com os amigos sozinho, tem todas as opções! Um jogo completo pra se comprar! Merece aplausos pelo Visor de Nova Geração e por entregar uma diversão completa! E é lógico que a seita vai falar que você está errado! Tem na seita, Jô! Eu sei, mas mesmo... Tem na seita! Eu sei que tem pra seita verde! Mas a seita vai falar que ninguém bate e o Gears vai for! Exatamente! Então eles não precisam jogar! Os Gears mais nem os dois! Não precisam! Até porque não tá no Game Pass, né? É! Não tem o dinheiro, nem onde arranjar! Então, fica tranquilão! O Gears e Day tá chegando! Isso! Não compra esse e continua aguardando! Que só foi quatro anos de espera! Por que são mais alguns anos? É! Fique aí com o Caixite esperando pelo novo Gears! Vem que acreditarem! Vem que acreditarem! Puxa aí, Mãos Pio Logo! É a cabeça de mim, Pique! Trope todas as nossas porcarias aqui! Puxa, Mãos Pio Logo, Ponto Com, Ponto, Bebe! Puxa, Mãe, 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 Mãe!